A gente tem discutido muito aqui, pós eleição do Trump, guerras e tudo mais, a gente fica meio perdido para onde a gente está indo economicamente, ideologicamente, parece que ninguém consegue prever exatamente o que vai acontecer, você tem uma visão otimista ou pessimista dos próximos anos em relação ao mundo, tem essa nova movimentação pós-guerra da Ucrânia de não se depender tanto do dólar, para onde a gente está indo? Então, como esse é um dos temas que a gente analisa no Fundo Monetário, eu preciso então fazer o disclaimer aqui, que o que eu vou falar agora é a minha opinião e não representa a opinião nem do Conselho do Fundo, nem do Fundo Monetário Internacional. A gente está vivendo um processo que ele é muito complexo do ponto de vista político. Ele é único ou ele é recorrente, o que a gente está acontecendo agora? Ele é cíclico. Ele é cíclico? Eu acho que ele é... A minha interpretação é que ele é cíclico, mas aí eu vou muito na linha do Mark Twain, ele dizia que a história ela raramente se repete, mas ela rima. Ah, entendi. Então, ela tem o finalzinho ali, a sonoridade é parecida, muito embora as palavras sejam diferentes. Entendi. Então, seriam roupas de baile diferentes, mas os processos são similares no sentido de você ter esses processos de alternância de poder, que podem vir muitas vezes com ciclos econômicos. Então, você pode ter ciclo de commodity. Então, a gente teve ali no período de 2003 a 2010, nós tivemos um, até 2014, desculpa, um ciclo de muita demanda por produtos básicos, como soja, minério de ferro, e esse fez o preço internacional desses bens subirem, isso gerou fortunas para vários países, como foi o caso do Brasil, e vários outros, e você tem depois a queda. Então, os países mais expostos a esses ciclos tendem a sofrer mais. O que a gente está vivendo agora é, novamente, um ciclo de commodities, só que é um ciclo diferente, porque ele está associado a essa nova tecnologia, que é a transição ecológica, que é você fazer as energias renováveis, e você, então, migrou para a demanda, por exemplo, dos minerais críticos, manganês, bauxita, o lítio, e isso muda um pouco a geografia econômica e a maneira como o próprio mundo reage a essas demandas. Então, um exemplo simples, pegar o homem da hora, o grande vitorioso da eleição do Donald Trump, o Elon Musk, a Tesla, há poucos anos, iniciou um processo de adquirir uma ilha no Pacífico, não a ilha, desculpa, ele adquiriu uma mina, uma mina, agora eu não lembro se é de cobalto ou de lítio, mas é numa ilha que se chama Nova Caledônia, que inclusive era um território francês, eles tiveram até recentemente um conflito por uma questão eleitoral, porque me parece que havia alguma discordância sobre o peso dos votos dos cidadãos locais, comparativamente aos cidadãos franceses que estão lá e tal. Mas a questão é que o Elon Musk saiu no New York Times, ele estava num processo de compra dessa mina, porque isso eliminaria o intermediário. Claro. Então, toda vez que você coloca o intermediário que tira o lítio e depois repassa para ele, você tem uma margem, um custo aí que vai descontar do lucro que ele tem. Para as baterias, né? Mas, sobretudo, não é só uma questão de custo, é uma questão de garantia de fornecimento. Então, o que a gente viu no período da pandemia, que você citou, era o quê? Parou. Parou a indústria mobilística porque faltava peça. Exato. Um elemento fundamental foi o chip, né? Então, o preço de automóveis explodiu durante a pandemia, porque você precisava de chips, tem carros... Carro usado, o preço de carro novo, né? Exato, o carro usado subiu porque você não conseguia produzir automóvel, porque todo eletrônico precisa de muitos chips, né? E você não tinha um suprimento adequado. Então, é importante nessa nova geografia, ter uma concorrência por assegurar a oferta desses insumos. E isso implica o quê? Mudar, por exemplo, a relação com as comunidades locais, né? Quando chega uma nova mina... Comprar rede social para influenciar a comunidade... Então, aí... Aí a gente começa a entender... É que aí faz parte do império dele, né? Porque ele tem tanto dinheiro que ele comprou uma empresa e a empresa já perdeu mais de 70% do valor dela, de mercado. Na verdade, ele tirou do mercado, né? Ele tornou uma empresa de capital fechado. E segundo os dados de um dos sócios, né? Que é uma empresa que acompanha, o valor do Twitter, agora o X, já teria caído mais de 70%, né? E ele fez ali as mudanças, né? Demitiu mais de 80% do quadro de funcionários e tal. E agora ele falou, ó... Vou levar para o governo federal americano, né? Ele agora vai ser, ao que tudo indica, um dos responsáveis pelo Departamento de Eficiência Governamental, a Department of Government Efficiency, o DOJ. Sim. Que, inclusive, lembra um pouco a... Se eu não me engano, era o nome da instância superior do regime político de Veneza. Que eram os DOJs, mas soletrava de maneira diferente. Mas eram pessoas muito poderosas, mas um sistema político muito complexo, assim, cheio de pesos e contrapesos e tal, mas o DOJ era muito, muito poderoso. Você vê o poder, né? Ele já tem acesso a informações super privilegiadas da NASA, né? Segurança Nacional. É, NASA, me parece que cerca de... Não sei se chega a ser 50% dos satélites que estão em orbitação da Starlink. Ele tem um poder muito grande, né? Exato. E isso tem até a ver com o livro, porque... É, né? Veja, o livro, ele fala de poder. A gente não fala só de grana hoje em dia. Antigamente, se pensava muito em dinheiro. É que grana é poder. É, né? Grana é a capacidade de comandar o trabalho alheio. É a capacidade de comandar vontades. É a capacidade de comandar decisões. É a capacidade de você direcionar, por exemplo, o rumo de uma eleição. É. Porque você comanda algo, você tem um poder. Dinheiro, quem tem 44 bilhões para comprar uma rede social? Exato. É que eu estava comentando porque antigamente, se viu, os milionários, bilionários, eles queriam estar na lista dos mais ricos. Agora não, eles querem, além disso, o poder, né? É uma outra etapa. É porque dinheiro, ele permite a pessoa comandar não apenas, por exemplo, investimentos, mas pode comandar processos eleitorais. Então, eu vou dar um exemplo aqui, até voltando para esse assunto das criptomoedas. Tá. Várias reportagens nos Estados Unidos, particularmente no New York Times, começaram a mostrar um arranjo dessa comunidade de criptocrentes, que é assim que eles se definem. Ah, é? Eles se definem como believers. E eu acho super interessante descascar isso. Tipo uma seita. É, porque eles têm essa crença de que as moedas, os criptoativos, as criptomoedas, podem substituir as moedas estatais. É. E tem uma hype em cima disso. Total. Que essa, realmente é um movimento, tem um elemento de crença, mas tem um elemento tecnológico também, que eu acho que a gente não pode jogar fora o bebê junto com a água suja, tá? Tem muita coisa errada, serve para fazer uma série de ilícitos, tem muita operação associada a narcotráfico, tráfico de pessoas e tal, terrorismo e tal, mas a tecnologia do blockchain, ela de fato pode permitir avanços em vários setores e tal. Mas o movimento é muito mais do que isso, não se trata apenas de trazer uma tecnologia nova para o bem-estar da população, mas sim um projeto de poder que é tirar do Estado o controle sobre a moeda e fazer o que seria esse controle supostamente descentralizado. De qualquer maneira, as novas casas de cripto que começaram a crescer e ganhar muita atenção, elas se uniram e juntaram mais de 150 milhões de dólares para eleger algo em torno de 50 congressistas americanos nessas eleições. Porque a gente fala muito da eleição para presidente e esquece que o mais importante é o espaço que o presidente vai ter para decidir o que ele quer, que é o Congresso. Claro, até a maioria. E eu achei interessante essa reportagem mostrar como esse dinheiro mobilizado foi feito para gerar efetivamente campanhas muito fortes para eleger deputados e senadores, para dar uma base cripto no Congresso americano, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E aí você vê a emergência de um criptocrítico, que era o Trump. Então o Trump criticava tremendamente, achava isso um grande esquema, que não servia para nada, uma bobagem, e aos poucos ele foi sendo trazido, foi apresentado a vários desses empresários e de repente você tem quem tem 150 milhões de dólares para ajudar a eleger dezenas de deputados. Então isso é poder. Claro. Você pode dentro, e tudo dentro da lei, tá, Vilano? É. Isso não é corrupção. O sistema político americano permite fazer isso, tanto que, se eu não me engano, a campanha da Kamala Harris gastou algo em torno de um bilhão de dólares. Então é absolutamente permitido e mostra a interação entre poder e política, que é exatamente a primeira e segunda parte do livro. tratar tanto esse elemento midiático, que o Elon Musk representa tão bem, que é o comando do que seria a grande praça, a praça global de conversa, né? Então, lembrando ali a polis grega, né? Tem a dimensão política. Então, imagina, um empresário que coloca satélites no espaço sideral, que é produtor de automóveis elétricos, que produz também robôs. Agora, inserções neurais, né, pra ajudar as pessoas que perdem capacidades neurais de fazer movimentos, questões motoras e tal. Ele vai ser alguém que vai ajudar o governo Trump no que diz respeito a diminuir o tamanho do Estado, tornar o Estado mais eficiente. E isso é poder. É. Então, ele vai literalmente influenciar o rumo da política norte-americana. A maneira como o Estado norte-americano vai lidar com o funcionalismo público, vai lidar com a burocracia estatal. E eu acho que vai ser, do ponto de vista analítico, vai ser muito interessante observar. Vai. Porque alguém do setor privado entrando no setor público é outro bicho, né? Outro bicho. Não é igual ao setor privado. A gente vinha no passado, o poder mitiático, né, as grandes corporações e tal, influenciando muito em decisões, né? Aqui no Brasil, a Globo, a Folha de São Paulo, a Veja, e lá nos Estados Unidos também. E tá migrando isso agora, né, pras redes sociais, pras big techs. Então, esse novo cabuleiro aí, eu não sei o que vai dar mesmo. É, então, a grande preocupação é saber quem ganha e quem perde. É. Porque sempre alguém vai ganhar. Sempre alguém vai perder. Sempre alguém vai perder.